Olha só gente, quanto dia que eu tenho que eu já pus esse trem? Não coloque cilos sem antes testar se tem aligia a cola a qualquer coisa, isso aqui é um terror Deus me lhe guarde, hoje é sábado Acho que eu coloquei isso na quinta Olha como é que tá ficando meu zóio Eu aguentei muito hein, ó E agora estou aqui A procura de tirar os cilos, porque o Rony Clay não achou o removedor perto de onde eu moro E ele é o culpado Olha como ele está entristecido Porque agora ele vai pôr cilos, pra ele saber o que é bom pra nós É, eu não ia pôr cilos Pra eu ter colocado, você querido, seu sonho era que eu pôr cilos Né? Eu me lembro a panela do véio E agora os cilos não param de coçar E agora estou caçando um lugar para tirar, porque fui tentar tirar com água morna Quase que arranquei outro cilos A história do cilos Que será cumprida É, Rony Clay Pimenta nos ouvidos, outro é refresco, né? É, é verdade Agora você vai colocar no seu Nada disso Vai, vai colocar sim Quero nem saber Meu povo e minha povas A saga do cilos Já andei em três lojas E não tem o removedor de cilos Vocês acreditam? Por isso vocês forem colocar E não der certo Vocês já perguntam No salão que vocês estão Se tem o removedor Se deu alergia Porque é canseira Lá perto da minha casa Procurei, procurei Não encontrei Removedor de cilos Estou aqui no Buriti Shopping Já andrei em três lojas E até agora nada Agora o Delícia já está até cansado, né? Porque esse negócio está irritando os meus olhos Não sei quantas lojas aqui tem De cosméticos No Buriti Mas vamos ver se na próxima eu acho, né? Porque se não Eu vou ter que voltar lá no salão E se lá não tiver Vai ser problema comigo, meu amor Porque eu quero tirar esse trem Colceira terrível Deus me ligue Não coloque cilos Sem antes realmente testar Se vai te dar alergia ou não Porque senão você vai sofrer, fia Vai sofrer, vai sofrer Vai ficar bonita Será que realmente vale a pena? Vou lá na loja ali Pra ver se eu acho Vamos que vamos Bom, acabei de sair de mais uma loja ali E também não tem Removedor de cilos Aqui no Shopping Eu fui nas lojas americanas Fui mais três lojas De cosméticos E nada de removedor de cilos Acho que vou ter que voltar Vai no salão mesmo Porque o negócio aqui Está afervescente Como é que fizeram isso comigo? Ai meu Deus do céu Estou dando conta não Ainda está doendo o trem Eu ainda rindo Olha gente Que negócio complicado Perto da minha casa Tem várias lojas de cosméticos Não consegui encontrar Aqui no Shopping Várias lojas Inclusive as lojas americanas Que a gente tinha olhado pelo site Que disse que tinha Não tem E assim eu estou Na correria Para arrancar os cilos Será que vou conseguir Meu pai Será onde é que vou Acabar Com esses cilos Hã? Que não acho lugar nenhum Para achar um removedor Para eles Está lá Está complicado meu bem Está pensando o que? E eu e a história dos cilos É Ainda estou aqui gente Já fui em várias lojas Não tem Né? E no salão que eu fiz também Os cilos Lá também não tem Aplicado hein? Mas vou ter que ir lá Vamos ter que dar um jeitinho No caixinho Começa a coçar em cima Começa a coçar embaixo Para baixo Porque se vocês forem Colocar isso aqui Perguntem se tem removedor E outra coisa também Primeira peça Para fazer o teste Porque depois Isso aqui é uma luta Tá? Uma luta Porque é colado Para o colo Para você achar Esse negócio De remover É praticamente possível Perto da minha casa Tem várias lojas Que vende só coisas De cosméticos Não achei Aqui no shopping Já fui nas lojas americanas Fui mais em Acho que quatro lojas Que tem aqui Vamos ver se tem mais alguma E não Encontrei Fui no salão Aqui também no shopping Não tem removedor de cilos Vocês põem cilos nos outros E não arrumam removedor Salões de beleza Que isso? Isso é vergonhoso Tem que ter removedor Porque se não der certo Como é que faz Para tirar isso aqui? Você for arrancar na unha Eu vou arrancar Com os meus sininhos de baixo Ficarei sem cilos Estou brava Estou nervosa Estou a ponto De uma beira De crise natural E coçando Vamos ver Como é que essa história Dos cilos Vai terminar Estou revoltada Gente Finalmente Achei alguém Que vai retirar os cilos E ela falou Uma coisa certa Não faça Sem antes Fazer O teste Porque eu não fiz O teste Onde eu fiz E vocês estão vendo Que eu estou sofrendo Com isso aqui Os meus olhos Já ficaram vermelhos Já descabelei Cassei lugares Para comprar O removedor Não encontrei Como eu estava aqui No Boricichope Que é próximo A minha casa Então eu vi No salão Que graças a Deus Faz a remoção Mas uma coisa Que ela falou De primeiro Você fez O teste Já lá de fora Já me perguntaram Se eu tinha feito o teste De colocar os cilos Ninguém aguenta mais Essa história dos cilos E agora gente Eu vou tirar Graças a Deus Esses cilos E espero não colocar Nunca mais Pelo amor de Deus Esse não deu para mim Quando vou fazer Faz o teste Coisa erradíssima Que eu fiz Foi não fazer o teste Porque eu estava com pressa E acabou que eu Quase prejudico Meu zóio Já pensou? Cleloiola Seu zóio Misericórdia Deve ser inveja Para alguém Querer derrubar Os meus olhos Daqui a pouco Eu volto Galera Vou mostrar Como é que vai ficar A história Dos cilos Gente Agora eu vou retirar Graças a Deus Não faça Mais uma vez Esse procedimento Aqui Sem antes Você testar Se vai dar Alergia ou não Nos seus olhos Tá? Eu vou estar Mostrando aqui Mais ou menos Como é que vai ficar Ela não vai arrancar O resto dos meus cilos Porque é isso Que eu estava querendo Fazer lá em casa Com água quente Que me ensinaram E cotonete Tá? Não faça isso também Que eu fui tentar fazer Machucou meu olho Procedimento certo É você procurar Um profissional Que vai estar Fazendo isso aqui Agora nos meus olhos Tá bom? Olha aqui gente O procedimento Deixa eu ver se está gravando Não pode abrir o olho Eu sou teimosa Pra eu mostrar pra vocês O que que eu causei Em mim Por não fazer o teste Antes de colocar Esses cílios Vocês estão vendo Meu sofrimento Já desde o dia Que eu coloquei Queria ficar bonita Com meus filhos Meu maridão E quase que eu prejudiquei A minha vista Gente Não faz isso De jeito nenhum Tá? Viram eu procurando Removedor aí Que está no vídeo também Geralmente eu não faço Esse tipo de vídeo Para o meu canal Você sabe que eu não gosto De fofoca Imagina Mas eu vejo mais É só com fofoca Do famoso Mas eu resolvi mostrar Isso aqui Para muita gente Que está no canal Não fazer o que eu fiz Não faça isso É muito sério Pode dar um problema Mais sério Com seus olhos Gente Finalmente tirei Os cílios Deus me livre guarde Olha a diferença Meu olho ainda está Assim meio avermelhado E mais uma vez Meu povo Não coloque isso Nos seus olhos Sem antes Você fazer o teste Porque pode ser Uma coisa que Pode se complicar Viu? Complicadíssimo Mas agora Eu estou fortex Graças a Deus E vamos que vamos Sem cílios Meu amor E se for colocar Faz aí primeiro O teste Falou? De tudo que passei Por causa de Rony Clay Com os cílios Ele queria que eu dançasse A dança da carrozinho Mas enfim As bolinhas estão aqui O que você está dando Tchau Rony Clay? Você quer briga? Você está piscando Para alguém? Rony Clay Para queira Outra mulher Que tem cílios Ninguém aguenta Essa história mais Olha só gente Que é o Bonitinho Shopping Um pedacinho Lá em cima Está bastante cheio também Na área de lazer Que a gente estava Fortex E eu sempre gosto Desse shopping aqui Que é perto de casa Rony Clay Ficou cola no meu zóio aqui Rony Clay Será que vai cair O resto dos cabelos Tudo? Eu fã de foda Vem feito Joguei uma fraga em você Os seus cílios caem tudo Meu bem Fica falando das amantes É isso que dá Feiosa Gorda O que? O que? Olha aí Mostra a piscina ali Agora estou eu própria Sem cílios E almocei Um peixe bem gostoso Rony Clay agora Ele será O próximo É Ele será o próximo Agora Porque ele que quer Colocar cílios Ela passou e deu Para a Rony Clay E deu boa tarde Não gostei Rony Clay Vem no shopping Ele não tira a máscara Né Para Proteger a minha saúde A máscara O que? A máscara vai em casa Também Que já é uma pessoa De idade Que protege a minha E Que garante também A segunda Que vai em casa Também Então Vamos ter A primeira Sanda Entenderam O que ele falou? Eu não entendi nada Porque ele fala Igual Gosto de ser Um raço negra Porque eu sou Fã do raço negra Olha só Você Depois de me Perder Não Não Eu sou Essa outra Cada um que acontece a saúde, não esquece de isso não, cada um que acontece a saúde. E os Silas?